Ai, chega, né, professor? Chega. Nossa, já tô suadinha. Depois você me passa toda essa série por e-mail, tá? Seguinte, eu vou precisar muito da sua ajuda pra gente repetir aquele exercício do agachamento. Tá bom? Eu vou te levar até a porta pra você poder voltar mais vezes. Tchau, tchau, prof. Tchau, lindo. Nossa, esse homem me deixou suadinho, né? Acabou, putinha? Cada dia um homem diferente amarrou nesse sofá, putinha? Mãe, o Beatrizo é meu crush e também ele é meu personal trainer, sabe? Ele tá me ajudando a levar uma vida mais atlética. Eu já fui atleta. Ah, não, mas não vem com essa. Querido... Diogo Hipólito? Fazia... Cavalo de... De barra. Que mentira! Por favor, querido. Eu fazia sete cordas por lá. Eu, Diogo Hipólito, Derno de Santo. Eu amo muito. Brasil! Pronto, lá vem. Oi, assustadora. Já tem novidades. Querida, estou fazendo dieta. Não, eu resolvi, mamãe. Eu vi num blog que a gente chama o que a gente... Comeu. Então, tu come mal. Querida, só sei explicar uma coisa. Minha autoestima era estar aqui, ó. Nada vai me abarar. A sua beleza é sua mamãe, tá? Agora fala aqui que a mamãe... Posso falar com a minha filha? Fique em vontade, meu querido. Fique em vontade. Falando em putaria. Por que você tá fazendo greve de sexo com um cãozinho lá, o Xuxi? Como é que tu sabe ter greve de sexo? Ele me contou. Ele dá sexo há dias. O que ele tá fazendo lá? Não, tava desesperado. O negócio de vender num chá, um negócio de um chá que a Ria. Então é isso. Então ele vai me levar num motel novo. Sinto, meu periquitão, é demais. Ele me ama mesmo, Maico. Parabéns. Ei, querida, senta aí, senta onde você quiser. O quê? Espera sentada. Foi escolher homem pobre, vai ficar sentada. Ele não faz nada, não. Eu saivo carteirinha própria. O que foi, Maicon? Ô, mãe, é. Sabe que eu já tô cansada de ver essa pia aqui lotada de louça, sabe? Eu queria fazer um shake e eu não consigo, mãe. Você pega a tua mãozinha e vai lá lavar a porra da puta da louça? Ou então você vai pagar a porra do entupir o pitopo e não lavar a porra da louça? Posso falar agora contigo o negócio? Fala. Mãe, tem um tempão também que tu não lavar a louça, tá? Tu carrega uma preguiça impressionante. Ele não tem feito minha unha, tá? Qual o nome da menininha, aquela meninote que faz a unha da gente? Qual o nome dela, Jordana? Juleide. Juleide. Que ela faz uma unha, uma francesinha maravilhosa, tá? Não vou ficar gastando dinheiro que nem uma palhaça pra chegar aqui e ficar... Botar a porra da louça na... acabar com a minha unha. Ah, como vocês falam besteira, né? Vocês chegam a cansar a minha beleza. Eu vou tomar uma ducha que eu tô toda suazinha, tá? E vou aproveitar aqui os oizinhos e depilar a Inês, tá? Inês, Maicon? Ué, mamãe, não tem a chubaca? Eu tenho a Inês. No caso dele é Inêsistente. Mãe, me poupe. Eu diria que é a Inêsquecível. Brinda, depois me traga a toalha, por favor. Só tô empregada, não. Tá bom, palhaça. Bracinha, meu amor. Ai, que susto. Isso me susta. Ah? Que que é, Moreira? Eu tenho uma coisa pra te contar. Ah, não? Que que é? Eu tenho uma notícia. Qual é? Maravilhosa pra você. Te preparo. Ganhou no bicho ou é herança? Não é nada disso. O que que é, Moreira? Eu tava treinando na quadra. Aham. De repente... Começou a formigar aqui embaixo. E tá formigando. E tá formigando. Ô, Moreira! Isso é infarto. Ah, infarto. Não é nada disso. Não é nada disso, amorzinho. O negócio é o seguinte. Aqui embaixo tá pegando fogo. O torrone do teu mozinho tá pegando fogo. O gigante! Voltou.